Música Olá, boa noite, estamos de volta com mais notícias. A Prefeitura de Poços de Cauras firmou convênio com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, para aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica, o SME. De acordo com a atual legislação, a partir de 12 de abril de 2021, entrou em vigor uma nova redação do parágrafo 1º do artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro, que versa sobre as autuações. O artigo fala que o pagamento de uma multa pode ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor, ou seja, com desconto de 20%. Pela nova redação do parágrafo 1º, dada pela Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, caso o infrator opte pelo Sistema de Notificação Eletrônica, o SME, e decida não apresentar uma defesa prévia e nenhum recurso reconhecendo que cometeu a infração, ele poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo até a data do vencimento, ou seja, nessas circunstâncias, o valor do desconto sobe para 40%. Em Minas Gerais, apenas 23 municípios fizeram adesão até o momento, e Poços de Caldas entra para essa lista. A vereadora Luzia Martins, do PDT, está sugerindo ao Executivo a implantação de núcleos de atuação dos profissionais de psicologia e de serviço social na rede municipal de ensino. A parlamentar lembra que a Lei nº 9.478, de autoria do vereador Wilson Rodrigues, do DEM, que foi aprovada pela Câmara no ano passado, prevê tal medida, visando atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Segundo Luzia, ainda não é possível dimensionar os impactos causados pelas aulas remotas em função da pandemia da Covid-19 no processo de alfabetização e aprendizagem dos estudantes. Para ela, a atuação desses profissionais de forma direcionada poderá minimizar as possíveis lacunas deixadas pelo distanciamento de alunos e professores. Tanto a Lei Municipal nº 9.478, como também a indicação apresentada pela vereadora Luzia Martins, estão disponíveis para consulta no portal da Câmara em Proposições. Vamos agora à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 1.524, variação positiva de R$ 31. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia em alta, cotada a R$ 307,80 de dólar, variação positiva de R$ 8,70 de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até mais. Música